Queríssimas irmãs e irmãs, a todos um bom dia, um ótimo final de semana nesta sexta-feira. Uma sexta-feira em que o Evangelho de Marcos, no capítulo 1, nos diz que Jesus pregava dizendo o quê? Alegrai-vos porque o reino do céu chegou. O reino de Deus chegou para nos dar vida, para nos dar alegria, nos dar ânimo, nos incentivar, nos dizer Bora, levanta-te, vai para frente, Jesus nos sustenta pela mão. Jesus, se for necessário, pega as duas mãos nossas para nos levantar. Se for necessário, Ele nos carrega. Mas vai para frente, porque o tempo de Deus já se completou e o reino de Deus está próximo. Olha que coisa bonita. A conversão para acolher o reino de Deus. E Jesus vai empolgando o povo todo, para que todos aceitassem a sua pregação. É isso que Jesus também quer fazer conosco e continua a fazer. Agora, em 2018, Ele nos diz, levanta-te, Flávio. Bora, te levanta, menino. Te levanta, menina. Homem, mulher, todo mundo te levanta. Acolhe este reino dos céus que está próximo, está chegando. Então, vamos para frente. E Ele demonstra isso, chamando depois os seus discípulos. Então, temos a lista de pescadores, de agricultores, funcionários públicos, como era Mateus. Outros, nós não sabemos a profissão. Quatro sabemos, de 12, quatro eram pescadores. Um, Mateus, era funcionário público. Os outros, nós não sabemos. Judas, não sabemos bem, mas ele tomava conta, depois do dinheiro, talvez tivesse uma profissão que envolvesse mexer dinheiro. Hoje em dia, seria contador, ou do setor financeiro, ou de algum comerciante, empresário. Não sabemos. Mas sabemos que era alguém que sabia tratar do dinheiro. Mas, depois, Felipe era já de uma mentalidade mais, não tanto judaica, mas já grega. O nome dele, Felipe, era um nome grego. E quando os gregos vão querer conhecer a Jesus, vão com ele, quer dizer que ele sabia falar o grego. Não sabia falar só o hebraico. Então, nós não sabemos tantas profissões, mas era gente de várias profissões. De várias ideias também políticas, sociais, filosóficas. Porque tinha Mateus, que era entusiasta pelos romanos, enquanto tinha Simão Zelotes, que era um adversário enorme. Até pertencia ao grupo dos Zelotes, que, portanto, fazia atentados contra os romanos. Portanto, ideias políticas bem opostas. E também ideias religiosas, porque São Pedro, de vez em quando, dizia algumas coisas, perguntava a Jesus. Quando São Mateus era da linha mais rígida, mais dura, quase dos fariseus. Então, Jesus chama. Jesus chama para dizer de formas diferentes, ideias diferentes, para dizer que a salvação é dada para todos. Não só para quem tem um certo perfil, há uma profissão ali, quem é de outras profissões não presta. Quem é de outras ideias sociais, políticas, quem é de outra categoria. Não. Todo mundo é chamado a conversar. Então, que Deus possa nos abençoar mesmo a todos. Que nós acolhamos, nós que podemos ser Pedro, Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, Simão, Tadeu, Judas, Iscariotis ou Judas, Tadeu. Que qualquer campo que nós sejamos, qualquer jeito, nós possamos acolher Cristo dentro de nós. Força para frente, um ótimo final de semana. E até segunda-feira, se Deus quiser. E até segunda-feira, se Deus quiser.